Cuidado, a dengue mata. E você sabia que o mosquito transmissor da dengue também pode transmitir a zika e a chikungunha? Esse bichinho é perigoso e se cria no nosso quintal, no nosso local de trabalho, na vizinhança. Então faça uma pausa no seu dia e dê aquela olhada para eliminar qualquer possibilidade de criadouro. Faça a sua parte, não vamos deixar que o mosquito vença a guerra. Brasil Central contra a dengue.